Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, ó aí, ó aí, ó aí. G. Ruivo tá hoje, G. Ruivo tá hoje, G. Ruivo tá aí, ó. G. Ruivo tá aí, ó. Montada na minha garupa, ela me abraça e se segura E de repente põe a mão na minha assentura E viu que hoje o pai tá ruim e sabe Eu sou só mais um, na boca de qualquer um E pros que desacreditou, caralho, não desanimou Só me fortaleceu porque eu tenho fé em Deus Não me inveja e faça o seu Isso tudo Deus que me deu E eu fiz foi por merecer E não por se aparecer Eu tô de ouro no pescoço Eu sabia que ia vencer E o sucesso eu almejei Mas eu não desacreditei Tempestades onde eu passei Desisti, nunca pensei Hoje vê o quanto eu ganhei Mas não o quanto eu lutei Tudo que eu conquistei Caralho, eu não planejei Fiz o meu jogo virar E nunca deixei de sonhar E olha como que nós tá porra Em outro patamar Deus em primeiro lugar Eu sabia que ia virar Mas vi meu tempo fechar Não pude me desesperar Que as coisas já iam mudar Eu comecei a cantar E hoje eu posso contar Várias notinhas de cem Hoje a firma tá bem Foi sem pisar em ninguém Jogo os plaques de cem Porque eu sei que elas vêm Hoje minha vida mudou Porra, o mundão girou Léo, cara, e cê chegou Meu sonho se consagrou Faço rir, maçou Cantou, porra, o meu som estourou No meu chão ela se molhou Quando me viu descer do palco Não sabe se é empresário Ou estereonatário Mas sabe que eu tenho fama E dinheiro pra caralho Mas não foi nada fácil Hoje tá tudo mudado O mundo tá revirado E o jogo virou pro meu lado Os Nike hoje é dos mais caros O Teddy tá tudo dourado O bolso parece um aquário E o carro, o carro é importado O verde, o mais perfumado Os cana fica tudo bravo Bate o cinco, tá do lado E o jogo virou pro meu lado DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E o jogo virou pro meu lado E o jogo virou pro meu lado E o jogo virou pro meu lado Na minha garupa ela me abraça e se segura E de repente põe a mão na minha cintura E viu que hoje o pai tá ruim E sabe que o jogo virou pro meu lado